Olá Tim, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clean Channel e hoje estaremos trazendo para vocês pessoal uma máquina bem top aí uma peça aí bem interessante e que vale a pena conferir então vamos nos divertir conferindo uma bela miniatura acompanha o vídeo aí mas antes disso não se esqueça de deixar o like deixar os comentários compartilhar os vídeos com os nossos amigos se inscreva você que ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal é muito simples basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha quando ela ficar cinza você já está no canal e seja bem-vinda ao canal bem time então vamos começar o nosso vídeo aqui já estamos visualizando a miniatura sua respectiva cartela uma peça aí bem legal pessoal que tem vários detalhes aí bem interessantes que vamos estar conferindo exatamente aqui nesse vídeo uma bela gravura peça aí também vamos já aproximando a peça e aqui está a miniatura e sua respectiva cartela cartela aí no padrão mais alto padrão mais alto aí da Hot Wheels mas que a peça e sua cartela está bem bacana né pessoal podemos conferir aí uma bela coloração a peça também bem interessante essa miniatura vamos aproximar um pouco mais aqui já vamos direto para o número da miniatura em relação ao total de peças dessa coleção essa é a peça número 6 de 10 miniaturas dessa coleção aqui a logomarca da coleção que é a coleção Legends of Speed pessoal coleção Legends of Speed e a peça número 6 uma coleção extensa e uma coleção que tem 10 miniaturas e aqui vamos para o nome da miniatura já o nome da peça pessoal esse aqui é o 16 Mercedes AMG GT3 podemos conferir aí o nome na miniatura aqui ó 16 Mercedes AMG GT3 vamos aqui para gravura pessoal uma bela gravura gravura faz referência a uma peça é um veículo aí de competição né pessoal pela configuração faz referência a um veículo de competição o Mercedes aí está todo configurado todo customizado para competir aqui na grade dianteira onde tem aqui o para-chope dianteiro tem uma grande asa pessoal uma asa inferior né um spoiler inferior aqui bem grande e tem a grade de ventilação aqui clássica desse Mercedes né do Mercedes AMG e a peça é todo na cor azul não azul escuro tem algumas adesivações né pessoal tanto no capô quanto na lateral e vamos conferindo aqui já a miniatura que bela pintura pessoal uma pintura aí é azul escuro um azul metálico bem brilhante bem bacana né bem top aí aqui essa pintura dessa peça né as rodas pessoal são de mesmas dimensões tanto as rodas traseiras e dianteiras aí tem esses arcos em amarelo as rodas são fechadas não são rodas vazadas são todas pretas aí a parte interna das rodas os raios todos cor preta tem aqui uma asa na lateral tipo spoiler na lateral que aproxima bastante pessoal a carroceria da miniatura ao piso então a peça é bem rebaixada né e podemos ver que aqui também um spoiler dianteiro é bem rebaixado né bem próximo ao piso né que faz referência realmente um carro de competição né pessoal um carro aí utilizado para corridas a adesivação grande aqui da Hot Wheels na lateral adesivação de enumeração as aberturas aqui de ventilação mas que estão apenas em relevo não tem abertura mas que tem um design bem interessante aqui aqui toda a carroceria né os paralamas eles são bem alongados pessoal os paralamas bem alongados e faz realmente referência a esse tipo de veículo né vamos para a parte da frente dessa miniatura e aqui a grade dianteira pessoal e podemos observar aí que não tem aí as adesivações de coloração nos faróis né nas cores realmente de faróis apenas a pintura em azul então os faróis estão aí estampado no próprio metal da miniatura assim como a grade dianteira também a logomarca aqui da Mercedes mas que não estão pintados com corações diferentes né estão todos na cor azul também aquele spoiler grande que visualizamos na gravura tem aqui pessoal na parte de baixo aqui do para-choque é bem grande realmente bem interessante ó podemos observar aqui bem bacana né galera bem interessante realmente né o capô aqui detalhes no capô pessoal adesivações né as adesivações nessas faixas aí a cor vermelha amarelo tem um número ali 71 também vamos aqui para a parte de trás dessa peça pessoal parte traseira aqui não tem também adesivações de lanternas nada de adesivações de lanternas apenas aí em relevo no próprio metal né toda essa peça azul é o metal da e-caste da miniatura que a carroceria tem também um grande spoiler aqui na parte inferior nessa cor preta aqui pessoal é um spoiler inferior também tem essa grande asa na parte traseira né que onde seria a tampa né do bagageiro né que no caso aqui é o final aqui do para-brisa traseiro né e tem essa grande asa essa grande asa aqui pessoal é metal da e-caste ela faz parte da estrutura da carroceria dessa miniatura né então ela é metal também né toda a peça azul como falei anteriormente é metal da e-caste vamos aqui para a parte de baixo dessa miniatura vamos visualizar aqui informações aqui informações aqui na parte de baixo e aqui pessoal na parte de baixo tem as informações aí de de fabricação né o nome da peça aqui ó 16 Mercedes AMG também a logomarca aqui da Hot Wheels informações de fabricação toda essa parte de baixo aqui pessoal parte do chassi toda ela é toda lisa é toda lisa a gente podemos observar que não tem também componentes é de miniaturas normais que são aqueles componentes de eixo né de tubulações de escapamento né já que aqui faz referência a um veículo de corrida então toda a parte inferior aqui essa parte de baixo ela é toda lisa né já para evitar atritos aí com vento né ter um bom desempenho de velocidade né galera isso em relação ao veículo real no caso aqui nessa visão superior pessoal aqui no teto conseguimos observar que tem um quadradinho aqui em relevo né logo em cima aqui onde seria o banco do motorista de repente pode fazer referência a um teto solar né ou então um tipo de saída de emergência em caso de acidente não sei né mas que está aqui em relevo né uma linha né tipo as linhas onde tem portas né tem aqui em cima né tipo uma coisa móvel né e toda essa parte de cima aqui podemos observar que os vidros eles são um fumei pessoal mas não fumei muito escuro fumei claro os componentes internos são um tom de cinza claro e podemos observar ali né através do para brisa dianteiro detalhes ali do volante e do painel né além de detalhes de lado de banco também aqui a parte de trás nós podemos observar porque os vidros aí é um tom e translúcido não tão escuro né é um tom translúcido vamos observando aqui por esse outro ângulo que a parte de trás novamente né os seus detalhes detalhes aí no dessa parte inferior aqui na cor preta detalhes da asa lateral novamente aqui da peça uma bela miniatura pessoal um belo Mercedes AMG preparado aí para corrida essa bem interessante e bem bacana né pessoal bem bonita realmente essa miniatura miniatura da coleção Legends of Speed aqui para a parte de trás da cartela parte de trás da cartela né clássico aí tá aqui das cartelas no padrão mais alto o nome grande aqui pessoal da miniatura 16.6 AMG GT3 coleção Legends of Speed aqui a logomarca da coleção peça 6 de 10 miniaturas né e também aqui a licença oficial vamos aproximando aqui pessoal licença oficial e aqui ó licença oficial aí pessoal aqui ó e aqui na pronto aqui né tem uma licença oficial aqui para que a Matel né Hot Wheels possa comercializar a peça né licenças oficiais aí tão belo Mercedes interessante que essa grade dianteira né pessoal viesse aqui na peça esse detalhe aqui da Mercedes né da logomarca e os detalhes aí de faróis né o que não veio aqui então para quem curte customizar a gente tá aqui em relevo na parte da frente aqui da peça só colocar a coloração aí né mas interessante aí que a Hot Wheels né tivesse feito esse trabalho aí né galera seria bem mais interessante né dá uma vida né porque aí a parte de trás ficaria aqui com as as lanternas né aquele tom de vermelho laranja né parte da frente aí com a adesivação de farol a peça ficaria bem mais top né e novamente aqui a peça a sua lateral uma bela marca né então pessoal peças no estilo aí de corrida né peças customizadas para correr que a Hot Wheels vez ou outra vem lançando aí aqui em suas coleções nessa miniatura aqui pessoal ela ela faz referência a um carro aí desse game né o game Project Cars 2 né aqui a logomarca do game então peça aí pode ser considerado uma peça temática de game né faz parte do game aí Project Cars 2 né de repente inspirado no game essa configuração com essa coloração né uma peça que não é uma peça inédita já foi lançada pela Hot Wheels com outras configurações outras colorações mas com esse mesmo estilo né no estilo aí é isso né estilo corrida e aí pessoal que vocês acharam dessa miniatura deixa aí nos comentários queremos saber de vocês se vocês curtem miniaturas com esse estilo estilo de corrida e estilo race né bem bacana essa miniatura né pessoal deixa aí nos comentários desde já vamos agradecendo aí pela atenção de vocês muito obrigado por estar acompanhando o vídeo até agora muito obrigado por tudo obrigado pelas inscrições de vocês você que tá assistindo nossos vídeos ainda não inscrito no canal clica aí na palavra inscrever-se e venha fazer parte do nosso time faça parte do time cliente não esquece pessoal deixa seu like aí que seu like é super importante para o canal muito obrigado a todos fiquem agora com as imagens dessa miniatura estão bem interessantes e até o nosso próximo vídeo valeu Tchau, tchau Tchau, tchau